Música Essas imagens gravadas no início dos anos 2000 mostram a penitenciária Odenir Guimarães em ruínas. Construída nos anos 60, a estrutura mais parecia a de um grande acampamento. Música Ao longo dos anos, os problemas do presídio foram se agravando. O crime organizado e as facções assumiram o controle das celas. A penitenciária se transformou num verdadeiro inferno. Tira o diretor! Tira o diretor! Tira o diretor! Por falta de espaço, presos eram mantidos do lado de fora das celas, em barracas improvisadas nos pátios. Enquanto líderes lucravam cada vez mais vendendo conforto nas celas, administrando cantinas e até mercearias dentro do presídio. Essas imagens mostram como era a principal mercearia na penitenciária, onde era comum encontrar mercadorias com data de validade vencida e preços abusivos. Onde era a chamada cantina, tem hoje uma biblioteca com centenas de livros e material didático. Na área onde hoje funciona a biblioteca, essa área ficou muito conhecida no final dos anos 90, também até mais ou menos 2020. Aqui era a famosa cantina, onde apesar de ser licitado, ter passado para um contratante, quem mandava aqui era uma espécie de chefe de facção. Aqui era uma espécie de atacadista, chegava às mercadorias com caminhões, combis. Nós mostramos várias vezes esse pessoal entrando com fardos de refrigerantes, engradados. Muita mercadoria vinha para uma espécie de mercadinho, que tinha aqui onde hoje a gente vê livros. Aqui dentro funcionava o seguinte, era uma espécie de atacadista e daqui fornecia para as alas, né? Exatamente, daqui fornecia para as alas, tinha subcantinas nessas alas, que costumeiramente era gerida por um dos presos faccionados. Ele comprava o material aqui e revendia lá embaixo com o preço que ele queria. Inclusive, aqui era uma espécie de atacadista, então. Exatamente, atacadista, um ponto de distribuição. A gente, quem é policial penal já conhece esse aqui há muito tempo. Isso era o local onde se distribuía droga, distribuía celulares, facas, era algo muito, muito ruim e prejudicial para a segurança. O Erivaldo, que é diretor aqui da POG, que é a penitenciária Dernil Guimarães, eu me lembro que houve uma época que muitos presos tinham dívidas no caderninho. Era através dessa cantina? Exatamente, essa cantina, como foi falado aqui pelo Josimar, ela era a cantina central e nós tínhamos as subcantinas em cada ala. E isso fazia com que o preso não poderia subir aqui e comprar da cantina principal. Ele tinha que comprar da subcantina criada na ala. E gerava esse dívidamento e as anotações desse caderninho que você fala. O preço que eles pediam lá. O preço que eles pediam. Esse esquema de extorsão das famílias de presos era comum até 2020. Os criminosos que administravam a cantina chegavam a faturar verdadeiras fortunas. Tudo era superfaturado. O arroz chegou a custar, na época, 80 reais o pacote de arroz. Coca-Cola, 25 reais. Então, eles obrigavam que os presos comprassem. E aquele alimento que a cantina vendesse, o familiar não poderia trazer também. Então, eram formas que as facções tinham de fazer com que o preso comprasse deles e, com isso, enriquecer ali para o proveito do crime. Chefões do crime organizado construíram quartos de alvenaria que eram alugados para encontros íntimos, como se fossem suítes de motéis. Em cada pátio de banho de sol tinha um conjunto de quartos para que os presos pudessem receber as companheiras. Essas fotos mostram como eram essas suítes para encontros íntimos. As suítes, administradas pelo crime organizado, foram demolidas em 2020. Aqui, ainda é possível ver o piso das suítes que foram demolidas. Essas placas de concreto aqui funcionavam. Josimar, eram como se fossem quartos para encontros íntimos, né? Exatamente. Aqui funcionavam alguns dos quartos de encontros íntimos que tinha nessa unidade. Todo banho de sol tinha uma parte e, em um determinado momento, chegou-se a construir vários quartos desses, né? Em uma espécie até de prédio ali com alguns andares, para que os presos tivessem ali a possibilidade de locar. Então, o controle não era do Estado, o controle era todo dos presos. Ele fazia ali o aluguel, a locação desses espaços para outros presos. Os planos do crime organizado no presídio eram audaciosos. Além das suítes que já funcionavam, o traficante Tiago César de Souza, o Tiago Topete, segundo a polícia, teria investido 200 mil reais para construir outras 100 kitnets na penitenciária Odenir Guimarães. Com o apoio de diretores da época, Tiago pretendia faturar cerca de 120 mil reais por mês com o aluguel das kitnets para encontros íntimos. A transformação dos pátios em motéis foi denunciada por funcionários. A situação era tão grave no presídio que presos chegaram a fazer rebeliões que foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Essa rebelião teria ocorrido por causa do endurecimento das regras e do fim das mordomias do presídio. A transmissão ao vivo da rebelião foi feita exatamente aqui dessa área, onde era chamada de Alaá. Hoje, o bloco 2. Na época, não tinham essas grades aqui que foram feitas depois. Exatamente nesse espaço aqui, os presos estavam fazendo transmissão através de vários aparelhos de telefones celulares. Essa movimentação dos presos aqui foi justamente uma reação pelas mudanças que começaram a ser feitas lá em 2020. O Erival estava contando pra gente aqui que até 2020, o limite das autoridades era basicamente essa grade aqui. Exatamente. O limite era essa contenção. Daqui em diante, tudo acontecia, tudo era organizado pelos próprios presos. Agora, vocês vinham aqui e daqui pra frente os líderes das alas é quem mandava. Sim, era quem mandava, decidia quem entrava ou deixava de entrar nas alas. As alas A, B e C viraram blocos 1 e 2. A ala B foi extinta e se transformou numa área que hoje é ocupada pelas equipes de segurança. Os problemas do presídio começaram quando ainda era chamado de Cepaico. A ação mais grave ocorreu em abril de 1996, durante a rebelião comandada por Leonardo Pareja. De lá pra cá, o presídio mudou de nome, virou penitenciária Odenir Guimarães, a POG. Mas os problemas foram se agravando a cada ano. As mudanças começaram em 2020, quando o presídio passou pela reestruturação. Até esse período, eram os líderes quem administravam as chamadas alas. A mudança, retirada de materiais ilícitos, grande quantidade de armas de fogo, de facas, de drogas. Com isso, nós tivemos aí essa rebelião. Foi uma tentativa aí por parte das facções, da facção criminosa, de intimidar o Estado naquele momento. É um momento marcante, não só pra sociedade, mas também para o presídio, aquilo que aconteceu aqui. Sim, um momento marcante, porque foi a nossa última rebelião na penitenciária. E, em virtude de todas as obras, investimentos que foram feitos dentro da penitenciária, a gente entende que hoje é impossível ter uma outra rebelião daquela proporção. Foi um divisor de águas aquilo que aconteceu para o que é hoje. Foi um divisor de águas, exatamente. A partir daquele momento, a gente passou a estruturar a unidade para que não voltássemos a ter situações daquela, principalmente com enfrentamentos aí com armas de fogo. O diretor-geral de Polícia Penal afirma que hoje a realidade do presídio é outra. Hoje nós encontramos uma unidade totalmente revitalizada, com a estrutura da antiga penitenciária, que é da década de 60, totalmente melhorada, com condições de segurança tanto para o apenado quanto para os operadores de segurança pública, os policiais penais. E temos também ampliações. Dentro dessa unidade, nós temos 800 novas vagas, já prontas para serem inauguradas, ainda não estão ocupadas. Nós poderemos hoje conhecer aqui essa estrutura, essas melhorias por dentro. Então, a realidade lá dentro é diferente daquilo que ficou muito conhecido há algum tempo ainda. Totalmente diferente. É essa a realidade que nós queremos que a população goiana tenha agora em mente para conhecer esse trabalho com a polícia. Aquelas barraquinhas, tendas que a gente via antigamente, não existe mais? Não existe barraquinha, não existe tenda, o banho de sol totalmente revitalizado. Realmente um espaço para o apenado ter ali o espaço de banho de sol. O juiz corregedor e de execuções confirma que o crime organizado não controla mais a penitenciária Odenir Guimarães. O PLG hoje tenta cumprir ao máximo aquilo que estabelece a lei de execuções penais. Nós vemos aqui o controle do cárcere por parte do Estado e vemos um conjunto de iniciativas que não visam só encarcerar a pessoa ou puni-la lá dentro, mas sim prepará-la para a vida social. Nossa equipe entrou no presídio. O diretor-geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, responsável pelos presídios goianos, conta que o processo de reestruturação já deu resultados. Desde 2021, nenhuma rebelião foi registrada na penitenciária. A última foi a rebelião transmitida ao vivo pelos presos. No presídio foram instalados bloqueadores de celulares. As tomadas que eram utilizadas para carregar os telefones foram retiradas das celas. E o controle de acesso ao presídio ficou mais rigoroso. A revista eletrônica substituiu a revista íntima que era feita por agentes, muitas vezes consideradas constrangedoras. As pessoas ao entrarem aqui, desde os servidores até as pessoas que chegam presas, etc., passam por esse procedimento de revista, que é um procedimento extremamente seguro, e exigido pela legislação atual. A gente não precisa despir o visitante, tirar as vestimentas dele, para a gente conseguir fazer aqui uma identificação se a pessoa porta algum material proibido ou ilícito. Eu estou com o celular. Lembrando que foi para a gravação, porque o celular não entra aqui no complexo. Para a gravação, a gente vai utilizar o telefone. Se eu subir aqui com o telefone no meu bolso, vai aparecer detectar isso aqui. Exatamente. Eu vou fazer o teste aqui agora. O equipamento vai ser operado aqui por um policial penal. Aqui nós vamos fazer o caminho inverso, só para a gente verificar no monitor, mas normalmente aqui, depois que passa por aqui, segue para as demais dependências do presídio. Aqui, Josimar, dá para a gente ver o que aqui. Exatamente. Aqui o policial penal está fazendo a verificação das imagens. Vou pedir para ele explicar ali cada cor, cada objeto que ele apresentava. O seu celular já foi identificado, entendeu? No bolso, no caso, no bolso esquerdo, assim como o seu relógio, o microfone, né? E o cinto e também a correntinha que o senhor está usando. Olha aqui, até as joias aqui, que eu estou com ela no pescoço aqui, dá para ver ali? Sim, sim. Dá para ver, dá para identificar tudo de forma muito nítida, está vendo? E aí, se for preciso, se tiver alguma coisa mais difícil de localizar, a gente tem outros meios de contraste, como o senhor pode ver. E mesmo assim, permite a localização dos objetos, de forma bem nítida. O que dá para ver? Por exemplo, drogas em partes íntimas? Sim, sim, perfeito. A gente consegue localizar as drogas nas partes íntimas, que acontece, né? Não só na parte íntima, como também na região do peito. Acontece bastante da visitante vir com o sutiã e colocar o material ilícito embaixo do peito. Mesmo assim, não consegue esconder, porque quando a gente amplia a imagem, a gente consegue visualizar tudinho. Nessa outra sala, funciona a esteira de raio-x, por onde passam pertences dos funcionários e até alimentos e roupas deixados por parentes dos presos. Advogados não têm mais contato físico com os presos. O preso fica do lado de lá, o advogado de cá. O advogado não vai lá na nossa, é? Não, e ele atende por aqui, por meio do interfone. Então, ele tem o interfone aqui, o preso tem de lá e não tem contato físico com o apenado. Como antigamente a gente tinha. O vidro. O vidro e ele fala pelo interfone. Fomos levados a quase todas as áreas do presídio, que é cheio de câmeras, homens armados e grades, muitas grades. Nessa área, que fica entre o portão principal e a área das celas, tem jardins floridos e até uma fonte de água. Uma brinquedoteca foi montada para que as crianças não tenham acesso ao interior do presídio. Foi um espaço que a gente criou com muito carinho, com muito cuidado, com a participação dos próprios presos, na confecção dos materiais, para que ele possa receber o seu filho, a sua filha e ter um momento de prazer ali com a criança, né? Poder brincar, poder fazer um desenho, uma arte e que a criança não seja exposta ali ao ambiente do cárcere, como funcionava antigamente, que a criança descia até as alas e era submetida ali a todas as situações que aconteciam sem nenhuma vigilância. Nesse corredor, ocorreu parte de um dos confrontos de presos mais sangrentos da história do presídio, em que cinco pessoas foram mortas e 35 ficaram feridas. Foi um confronto de presos de duas alas diferentes, que eram comandadas por traficantes rivais. Apesar da reforma no presídio, lembranças desse confronto ainda podem ser vistas nas paredes. Nessa parede foi onde houve o último homicídio, onde um preso saiu da ala e fez aqui o assassinato de um outro preso. Esse aqui foi onde o Tiago Tupete foi atingido. Sim, é uma das lembranças de um passado não tão distante, mas que a gente tem conseguido reverter. De uma época onde os presos transitavam livremente com armas de fogo dentro da unidade. Então, nesse processo nosso aqui de retomada da unidade de reorganização, nós tiramos aqui muitas armas de ferro. Tiago Tupete, que chegou a ser apontado como um dos maiores traficantes de Goiás, foi morto nessa rebelião, com mais de 10 tiros. A morte dele desencadeou uma verdadeira guerra dentro e fora do presídio. Na época, apesar da morte de Tiago Tupete, o presídio continuou sob o domínio do crime organizado. Durante a reforma do presídio, mais de mil presos foram transferidos para presídios do interior e cidades do entorno do Distrito Federal. A transferência dos presos ajudou a separar os criminosos que comandavam as alas na penitenciária Odenir Guimarães. Com as celas vazias, os policiais penais iniciaram um trabalho de vistoria. O que foi encontrado assustou até quem trabalhava no presídio. O chamado Corredor da Morte, onde Tiago Tupete foi executado, dá acesso ao bloco onde ficam as celas. Essa parede, esses sinais aí, tem uma lembrança e é uma espécie de simbolismo para vocês. Sim, é importante que a gente relembre o passado, que a gente veja a mudança que tem sido feita e a gente trace objetivos para continuar essa melhoria. A gente não pode esquecer o passado, como era vergonhoso essa penitenciária. Muitas autoridades não entravam no corredor desse aqui. Não entravam. Nós tivemos aí em 2019, se eu não me engano, a ministra Carmen Lúcio. Na época, ela foi impedida de entrar aqui pela equipe de segurança, mostrando a falta de controle que tínhamos na unidade prisional. Durante a reestruturação, foi montado um sistema para evitar o surgimento de lideranças do presídio. Essas pessoas dentro dessas organizações que captam e que buscam fortalecer o crime organizado e destinando essas pessoas aos presídios estaduais especiais, de forma que a gente tenha o controle dentro da unidade. Então, todo aquele preso que começa a querer criar um destaque negativo perante os demais, exercendo liderança em nome de facção, eles são transferidos pelas autoridades. Com isso, a gente consegue ter um controle da população. Grades foram instaladas, criando um corredor exclusivo para os policiais penais e um corredor em frente às celas para a circulação de presos. Lages de concreto foram colocadas no vão, impedindo a comunicação entre os presos dos três pavimentos. Nesse vídeo da rebelião de 2021, dá para ver como eram os pavimentos. Hoje, os presos de um pavimento não têm mais contato com os outros. Bloqueadores de sinal de celular foram instalados na cobertura e nos corredores das celas onde ficam os presos. Desde o início das obras de reformulação aqui da penitenciária Odenir Guimarães, a POG, mais de mil aparelhos de telefones celulares foram encontrados com os presos. Aparelhos que entravam aqui de várias formas. Hoje, além da primeira barreira que nós já vimos, que são os equipamentos de scanner, caso algum aparelho consiga chegar até os presos aqui, ele não vai funcionar, Irvaldo. Ele não vai funcionar, por vários motivos. Primeiro, porque o preso não tem acesso à energia elétrica. Então, dentro de cela, hoje, não existem mais tomadas, como existia antigamente, que o preso conseguia carregar facilmente. Se entrar o celular, ele não vai funcionar. Vai funcionar. E, além disso, nós temos nossos bloqueadores de sinal telefone, conforme o senhor está vendo. Que são equipamentos como esses aqui. Totalmente a comunicação via rede celular. Vou ligar aqui, na produção aqui do jornalismo da Record. Colocar... Primeiro, já não vi que tem sinal aqui, né, Irvaldo? Aí, ó, já não tem sinal aqui. Então, não vai ligar. Não vai ligar. Não vai fazer barulho nenhum. Os bloqueadores de celulares estão impedindo os golpes. Antes da reforma, a Polícia Civil apreendeu, em apenas uma operação, mais de 500 mil reais com os presos. Dinheiro arrecadado com os golpes por telefone. Até uma central telefônica, com cinco roteadores de sinal de celular, além de nove repetidoras e centenas de chips de celulares, foram encontrados no presídio, após a transferência dos presos. Nós tínhamos dentro da POG centrais de golpes, né? Era muito comum isso, o golpe da cadeia. Hoje, a gente nem ouve falar nisso mais, de dentro da cadeia. Então, a gente conseguiu tirar, cortar essa comunicação dos presos com o crime na sociedade, o pessoal que está solto. Então, assim, a gente conseguiu, com isso, diminuir muito o número de crimes comandados dentro da sociedade prisional. O investimento em controle na penitenciária já está dando resultados. Em 2019, foram apreendidos na POG mais de 1.800 celulares. Em 2020, quando iniciaram as reformas, foram encontrados nas celas quase 2.500 telefones. Em 2021, caiu para 532 celulares na penitenciária de Aparecida de Goiânia. E em 2024, nenhum celular foi encontrado com os presos na POG. A entrada de armas de fogo no presídio era outro problema grave. Em 2020, foram apreendidas 10 armas de fogo nas celas. Em 2021, foram 23 armas. Em 2023 e 2024, nenhuma arma foi encontrada com os presos. O poder do crime organizado na penitenciária Odenir Guimarães era tão intenso que os líderes cobravam dos presos até pelo uso das celas. Tudo aqui tinha se transformado em fonte de renda para as quadrilhas e facções. A facção chegava a vender a cela. Aquele preso que quisesse morar sozinho, ele pagava uma quantia determinada ali pela liderança negativa e morava sozinho na cela. Em detrimento de todos os demais que não tinham ali condição financeira. Além da reforma, a penitenciária Odenir Guimarães foi ampliada. Nessa área de três andares, chamada de blocos 5 e 6, já estão prontas as celas que devem abrigar mais 800 presos. Aqui também não existem tomadas e os presos não têm acesso à energia elétrica. Aqui nessa nova ala, o bloco, como eles chamam, o policial penal não precisa mais vir aqui para abrir uma cela, por exemplo. Josmar, explica para a gente como é que vai funcionar aqui. Bom, todo o controle de acesso é feito na parte superior. Então, o policial lá em cima, ele consegue fazer a abertura e o fechamento e travar essa cela para que o preso não possa abrir. Vamos lá, 28 faz aí. Então, ele está fazendo agora o fechamento dessa cela. Ele fecha e trava lá em cima. Então, tudo é feito pela parte superior. E ele coloca lá. Então, a cela aqui agora está travada e o cadeado fica na parte superior. A penitenciária Odení Guimarães nem de longe lembra o antigo cepaigo dos anos 90. A direção do presídio garante que facções criminosas e o crime organizado perderam forças do presídio. Mais de 4 anos nós não temos mortes violentas na cadeia. Então, isso pela retirada dos materiais, facas, armas, drogas. E é bom ressaltar, Loras, que é a última rebelião do Estado de Goiás. Nós não tivemos, depois desse evento de crise, nenhuma rebelião no Estado de Goiás. A que se deve isso? A esse controle, né? O controle hoje das penitenciárias do Estado, do sistema penitenciário, é da Polícia Penal, é do Estado. Então, esse controle aproximado, essa vistoria diária nas celas, nas unidades, o controle, o número de servidores, o treinamento, tudo contribui para esse cenário.